Quando a trombeta toca O céu vai abrir A chuva vai cair O fogo vai descer Não espere, meu irmão O tempo está por vir A lua vai ficar Da cor daquele corpo Desce, povo Desce, glória Desce, povo Desce, glória Levante as mãos Pra receber Que o poder Já vai descer Desce, povo Desce, glória Desce, povo Desce, glória Levante as mãos Pra receber Que o poder Já vai descer A trombeta vai tocar E Jesus vai descer Vocês não vão ficar Para o fogo consumir Arrependa, meu irmão Larga tudo em paz Adore ao Senhor Porque Ele é seu Salvador Desce, povo Desce, povo Desce, glória Desce, povo Desce, glória Desce, fogo Levante as mãos Pra receber Que o poder Já vai descer Desce, fogo Desce glória, desce fogo, desce glória Levante as mãos pra receber Que o poder já vai descer Aquele que não quer te arrependa por favor O fogo vai descer e vai consumir você Se não entregar sua vida para Deus Se arrependa por favor, meu amigo, meu irmão Jesus, Ele te ama e quer sua salvação Desce fogo, desce glória Desce fogo, desce glória Levante as mãos pra receber Que o poder já vai descer Desce fogo, desce glória Desce fogo, desce glória Levante as mãos pra receber Que o poder já vai descer Desce fogo, desce glória Desce fogo, desce glória Levante as mãos pra receber Que o poder já vai descer Desce fogo, desce glória Desce fogo, desce glória Desce fogo, desce glória Desce fogo, desce glória Levante as mãos pra receber Que o poder já vai descer Desce escritório Desce fogo, desce glória